Basta olhar. Assim mesmo, vazio, silencioso. E para qualquer torcida, o estádio do Arruda traz à mente alguma boa lembrança. Os jogadores brasileiros entravam de mãos dadas e se notava no time e no estádio uma união e emoção muito grande. É como se a equipe brasileira estivesse entrando em campo para decidir um campeonato mundial. São mais de 80 mil pessoas que vêm ver de perto a disputa do Leão com o Timur. Quatro anos de espera se vão em lágrimas, sorrisos. O Santa é de primeira. É muita história, né? E a bola rola por aqui desde 1943, quando o Santa rendou o terreno. Mas o projeto original do estádio do Arruda só foi lançado em 1964, apenas com o anel inferior. E foi evoluindo, evoluindo, até o dia da inauguração oficial. Um 4 de junho, exatamente como hoje, há 50 anos. Tenho lembrança, tenho tudo marcado dos trabalhadores na construção e a gente dentro do campo, treinando, jogando. Minha torcida via carregando tisolo para construir isso aqui. Quando eu cheguei no Santa Cruz, ainda tinha alambrado, estava construindo a parte da arquibancada. E dentro do campo, a gente correspondendo, fazendo resultados. E que resultados! O Santa Cruz era o terror do Nordeste. A década de 70 para os tricolores não foi marcante apenas pela inauguração do estádio. Foram jogos sempre muito duros, do início ao fim. O Santa Cruz era aquele time de Givanildo, Luciano, era um time massa também, né? Um time repleto de ídolos. Entre eles, um nome que hoje em dia não é tão lembrado como de Ramon, Givanildo, Luciano Veloso. Mas que está marcado para sempre na história do clube. Betinho recebeu de Almir e arriscou o chute do meio da rua. Era um atacante, mas que se mexia muito, vinha aqui para receber a bola, tudo. Betinho é um dos grandes nomes do futebol pernambucano. Jogou no Náutico, também vestiu a camisa do esporte. Desde 1971 que Betinho está em Pernambuco. E durante todo este tempo tem sido considerado pela crônica especializada como um dos mais inteligentes jogadores de nosso futebol. Mas foi com outra camisa que Betinho fez história. É o maior artilheiro do Arruda com a camisa do Santa. São 112 gols no estádio e 98 vestindo tricolor. Muitos deles estão na memória dos torcedores. Mas não estão mais na memória de Betinho. Ele foi diagnosticado com Alzheimer em 2015. E ele estava no estágio 2. Quando ele já foi no médico, ele já estava no estágio 2. E na época eu perguntei para o médico, quanto estágio, né? Ele falou até quarto, o quarto estágio. Hoje, aos 74 anos, já chegou ao quarto e último estágio do Alzheimer. Luciano. Luciano. Alfredo Santos. Lembra? Não. Não, lembra não de Alfredo? Não. 50 anos atrás, Betinho e o elenco do Santa Cruz viviam a expectativa pela inauguração oficial do Arruda, que aconteceu em 4 de junho de 72, no jogo contra o Flamengo, e terminou empatado por 0 a 0. Aí a ansiedade dos jogadores virou outra. Ficava aquela expectativa do jogo, quem iria marcar o primeiro gol, né? Logo depois de pegar o Flamengo, veio um amistoso contra a Seleção Olímpica. E nessa partida, a rede balançou pela primeira vez. Nós não temos as imagens, apenas a descrição do jornal e a memória de quem estava em campo. Uma tabela de Betinho com o Luciano e Betinho marcou o primeiro gol no estádio do Arruda, né? Betinho foi o primeiro. O lance do gol histórico foi apagado da memória dele pelo Alzheimer. Mas o amor pelo Santa Cruz, não. Seu Betinho. Oi. O que o senhor sente pelo Santa Cruz? Se tá bom. O Santa Cruz é o time de coração dele, né? Ele já jogou nos três, mas sempre quando você... Depois que ele saiu de jogar, ele disse que na época que jogava, ele não podia, assim, falar tanto. Mas ele sempre, pra ele, tanto que a memória dele hoje é o Santa Cruz. Você, ele, pouca gente diz, você jogou no Nau, você jogou no esporte, você jogou no ferroviário. Não, ele jogou aí no Santa Cruz. Não, no esporte jogou. Jogou, você tem uma camisa, você tem aqui jogando no esporte. O Santa Cruz tem um lugarzinho guardado no coração e na memória dele também. Esse aqui é onde? É, aqui. Santa Cruz. Jogou, meu amigo. Há 50 anos, saiu o primeiro gol desse estádio. E na descrição do jornal lá que a gente tem, tem o seu nome. Que tabelou pra saída do primeiro gol. Então, vou fazer o seguinte. Temos uniformes. Temos a bola. Temos um cara que deu passe pro gol. Um cara que tava no time. Só não tem um cara que fez o gol, que é o Betinho. Um cara que deu. Tudo bom? Roberto Fonte. Cara, é o Betinho. Quem é? Eu. Tudo bom, meu amigo? Temos o cara que tava no jogo, temos o cara que deu o passe e o cara que fez o primeiro gol da história do Arruda, então vamos fazer o seguinte, vamos reconstituir esse gol, né? Betinho fez o primeiro gol do Arruda e 50 anos depois, pelo menos até o jogo de amanhã, também é o dono do último gol marcado por aqui.